As marcas da paixão O tempo não apaga O prazer da sedução Não é feito risco na água É reprodução de um sonho Sobre a pele, carne e osso Não é feito uma fruta O que se finda num caroço Vai-se a lua, fica aos dedos Vai-se o ouro e vem o anel Passa a lua, passa a estrela Passa o dia, fica o céu Ou se os homens veem a história Vai-se a água, fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Orlando Desgraçado, ele fugiu? Cachorro, você não podia ter feito isso comigo? Não podia! Eu vou indo lá pra cidade Cuida de tudo pra mim aqui, tá, Valtinho? Ah, você sabe quando volta? Ah, não sei Eu não volto enquanto não encontrar a Cíntia Ah, a Cíntia é boa moça Posso ir mais dar conta dela, viu, Diogo? Parece que todo mundo aqui aprendeu a gostar dela, né? É, o Diogo tá todo mundo achando que a Cíntia fugiu da polícia Será que isso é verdade? Claro que não Mas a Cíntia não atirou em ninguém, não tinha por que fugir Mas certa, aconteceu alguma coisa de grave E eu aqui, sem poder fazer nada É, bom, tá quase na hora de eu encontrar com o Neno, maior sinado Pra modo de ninguém desconfiar, o Senhor Jesus arrumou um cantinho lá no fundo da venda dele pra nós Ah, que pena que eu não posso ir junto Ah, não, mas nós combinamos só de conversar Depois é que ele vai se entregar na polícia Não, traz ele pra cá Eu quero conversar com o Neno Depois ele vai lá na polícia, se entrega, conta tudo que sabe Eu quero arrumar um advogado pra ele Só que hoje eu não tenho cabeça pra mais nada Ah, não, pode deixar que do lado de cá eu tome conta de tudo Você vai, vai com o Neno, mas traz a Cíntia de volta, tá bom? Vou Mas antes eu tenho que pegar a Guida e a Dona Vilma Eu vou levar as duas comigo pra São Paulo Coitada, a Guida tá desesperada Valtinho, torce pra que nada de mal aconteça pra Cíntia Vou deixar Bruxa, viu? Bruaca Jaburu O que você pensa que é pra falar comigo assim? Nem minha mãe, que é minha mãe, fala comigo assim? Olha a vontade que eu tinha de fazer assim Um pitadinho, doce, viu? Olha aqui, olha Arrancar os seus cabelos assim, ó Tudinho, tudinho, tudinho E se duvidar assim, ó Te dá uns tapas, viu? Torcei, te trouxei Até quebra... Oxe Coisa dura aqui dentro O que será isso? Ué O Fridinho? Oxe Coisa mais esquisita Ué Ai, a Isa deve te saber o que que é isso, ó E eu vou levar lá pra ela Uma coisa esquisita guardar um Fridinho assim Tem pra uma boneca E eu, hein? Hum Eu vou levar a mostrar pra ela, não soube isso Orlando, me solta, por favor. Eu prometo que eu não vou tentar fugir de novo. Promete o quê, Cíntia? Esse negócio de promessa aí, promessa de política e promessa de mulher. Pra mim é que nem fubazedo. Não dá pra acreditar, não. Legal rádio. E agora mais informações sobre o caso Cíntia Melo Pontes. Segundo o boletim, a engenheira continua foragida. Acusada de ter atirado no empresário Silvio Ramos, Cíntia, o que parece, fugiu pra não ser presa. Mas a polícia do estado já foi mobilizada. Estradas e aeroportos estão cercados. O delegado do caso garante que a captura deve acontecer nas próximas horas. Não, Cíntia, eu não posso deixar você ir pra cadeia, não, Cíntia. Calma, Orlando, calma, eu sei. Não, não, você não viu na rádia? Deu na rádia, Cíntia. Aqui os polícias já estão tudo na rodovia, estão cercando, estão apertando o cerco. Eu não vou deixar você ser presa, não. Calma, Orlando, tá tudo bem, calma. Tá tudo bem, o quê? Eu já proteji o cidadete, eu já tirei o cidadete. Eu não posso deixar que a polícia pegar você. Eu não quero que você vá pro inferno da cadeia, menino. Orlando, escuta. Escuta, olha pra mim. Olha pra mim. Se você gosta mesmo de mim, Orlando, você tem que deixar eu me entregar. Ah, entregar isso nunca. Se eu não me entrego, a gente acaba morrendo, criatura. Cíntia. Aqui, ó. Eu já sei. Eu vou levar você pro primeiro lugar que eu avistei você. Isso, Orlando. Isso, ó. Eu vou levar você pra Fazenda Fantasia. Pra Fazenda Fantasia. Onde você tava tomando banho ali na cachoeira. É, você tava tão lindo, assim. Ó, você... Eles encontram a gente do mesmo jeito, Orlando. De lá, eu vou te levar pra um outro lugar. Pro lugar onde ninguém vai te achar, não, Cíntia. Pro lugar onde você não vai mais sofrer. Não vai sentir dor. Confie em mim. Olha aqui, Orlando. Esse papo de que a gente é irmão, de que você quer me proteger, não cola, não. Você me trouxe aqui com você, foi pra judiar de mim. Foi pra me maltratar, né? É isso, menina. Ué, de onde é que sentiu isso? Eu peguei você pra te proteger do perigo. E foi por causa disso que eu te peguei. Tá bom. A gente vai ter que parar mesmo. Por causa que eu tenho que abastecer o caminhão, ter que dar uma olhadinha, eu paro. E você vai poder se aliviar. Já que você não quer usar aqui mesmo. Ora. Tá bom, tá bom. Eu só não gosto de ver você assim triste, desse jeito. Não gosto. Não gosto quando você fica com essa carinha assim. Não entendo por que que eu tenho que ficar amarrada. Você tem que ficar amarrada porque você é fujona. Você não pode fugir. Você tem que entender isso, Cintia. Você tem que ficar junto de mim. Ficar junto pertinho, Cintia, de mim, que nada de ruim vai te acontecer. Você tem que ficar perto de quem gosta de você, Cintia. Acontece que quem gosta não faz o que você tá fazendo comigo, Orlando. Será que dá pelo menos pra me dizer pra onde a gente tá indo? A gente tá pra baixo e pra cima o dia inteiro. Falei pra você, Cintia. Tô indo pra Fazenda Fantasia, lá pra Cachoeira. Pensei que você estivesse brincando. Não brinque serviço, não. Não sou sujeito de ficar atrapalhando as coisas e brincar em serviço. Eu falo, eu culpo. Já sei direitinho. Já tem as coisas tudo apertado aqui, ó. Tudo certinho na minha cabeça. Vou levar você pro primeiro lugar que eu avistei você. Vai pro Cachoeira. Você tava tão lindo, Cintia. Ai, você... Tava todo molhado, assim, sabe? Todo molhado. Parece uma pintura. Água escorria, se viu seu corpo todo, assim, sabe? Escorria, assim, o sol brilhava, assim. O sol brilhava, com as luzes que respiro todo, assim. É. Tchau, tchau. Porta aqui, menina. Porta aqui, Cíntia. Porta aqui, menina. Porta aqui, eu tenho que saber reconhecer que a gente quer, menina. Porta, menina. Levanta. Funciona. Já falei pra você, já é a segunda vez. Cuidado aí. Vai se machucar mais. Me solta. Que sorte, o que é, filho? Aprende a respeitar quem te quer bem. Ai, meu braço, você me machucou. Ele tá fazendo tudo por você até agora. Tudo que eu fiz aí. Para de reclamar, menina. Te levar lá pro caminho. Cuidado, Tchau. Você tá irritando, filho. Você tá irritando, fracão. Apaga. Machucou, né? Senta aqui, senta. Onde é que você machucou? Ai, tá ardendo. Pegar os remédios pra você. Apesar de que... Eu não devia, né? Não devia porque você tá com péssimo comportamento. Você só quer fugir. Fugiu, né? Pegar um remédio pra você. Então você vai falar que eu não cuidei de você, né? Onde é que é? Onde é que é? Só que... Utilidade. Onde é que é? Mostra pra mim direito. Sou bobo mesmo, viu? Pensei que eu pudesse confiar no você. Você ia me tratar direitinho. Pra você fosse uma pessoa especial. Aqui. Oxigenado pra limpar essa tortura aqui. Ai! Carma, menina. Arde só um pouquinho. Carma. Arde um bocadinho. Onde é que é mais? Isso. Isso, Cíntia. E aí, Cíntia. Vai aqui, ó. Você tem que reconhecer. Você é muito corajosa. Você é realmente... Uma pessoa muito corajosa. Eu tenho... Tenho orgulho... De você ser... Assim e ter essa atitude. Parabéns. É por causa que eu também faria a mesma coisa se estivesse na situação aí. Eu ia fugir, né? Você acha que eu sou bobo? Ia fugir também, gente. Parabéns, hein? Satisfação. Para. Carma. Carma, menina. Caraca, coisa de igual. Vai aqui, ó. Fechar essa porcaria. Nós já temos que... Ficar embora. Temos que ir embora... Senão as coisas vão ficar a ver por aqui. Será que alguém viu? Não que não, né? Levante. Espera aí. Espera aí. Só um minuto. Espera aí, Cíntia. Espera aí que eu já volto. Fala pra eu. Fala. Você já tá melhorzinha, tá? Tá melhorzinha? Hein? Tô cansada. E também tá cansado com essa estripulia toda? É a segunda vez que você foge hoje, ó. Você tem que pôr uma coisinha nessa tua cabecinha de vento aquela. Vamos combinar. Você não pode fugir. Não pode fugir por causa que senão a polícia vai te esfolar a vivo, menina. Você tem que confiar no seu irmãozinho. Irmãozinho de sangue. Olha aqui, ó. Presta atenção, Cíntia. Eu vou levar você pra um lugar, pra um lugar diferente. Um lugar onde você vai se sentir mais livre, você não vai sofrer, não vai se sentir dor. Você tem que confiar no seu irmão mais velho. Vai pra mim, vai. Confia, confia em mim. Confia. Vamos. Aguanta. Aqui, ó. Vai, entra aqui no caminho com o chatapeiro. Vai, entra. Entra aí. Ô, menina. Ô, menina. light... Não. Neada. Olha. 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 Ficou com tanto medo que foi no aeroporto, na esperança do dia. É, a Zefinha acertou na cabeça, eu jamais podia imaginar que essa menina pudesse ter ido tão longe. Ô, Adriano! Como é que é, Zefinha? Aclamular, louco, como a Zefinha falou. É, Zefinha, sempre tava com a razão. Nossa, mas o que é aquilo que vem lá? Vixe, coroné Ventura, mais início de mão dada, não tô acreditando no que tô vendo. Não, não, não fica com medo, não tem nada não, viu? Eu não tô entendendo. Quando eu saí de lá, os dois tavam que era só gato e cachorro. E agora? Agora tem duas pombinhas. Que história é essa de você, Berenice, de mão dada com esse homem, hein? Até parece... Pai, o coronel quer falar com o senhor. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Não carece ficar nervoso, não, Adriano? Mas parece que a gente vai precisar ter uma conversa. Ih, eu tô pagando pra ver, hein? Eu falo. E vocês... São minhas testemunhas. Testemunhas? Opa! Mas então é casamento ou é morte? O caso é que... Eu sou viúvo. Como vocês sabem. E... Como tal, eu... Tenho o direito de me casar outra vez. Pois bem. Seu Adrião. Eu vim aqui pra... Lhe pedir... A mão da Berenice em casamento. O senhor vai dar minha mão pra ele, pai? Mas você não disse que era casada lá no estrangeiro? É que lá eu... Não me casei no papel, entende? Ah... Ah... Sei, sei. Era... A juntada, né? Logo vi. Quero dar uma grande festa pra comemorar. E faço questão... De registrar a menina lazinha... Com o meu nome. Ventura só teve filho homem. Nunca teve uma menina. Ele tá falando que vai casar com a sua mãe... E que vai registrar você como fia dele. Deixa. Com o tempo, ela vai aceitar. E no dia da festa eu... Quero... Propor... Uma chapa única. Com a prefeita Zefinha. Que eu vou apoiar. Tá, muito bem, coronel. Muito bem. Só vai me prometer que não vai sair por aí com seus capangas perseguindo os outros. Não, não, senhora. Minha intenção... Agora em diante... É ajudar. Ô, Zefinha. Desse jeito, ó... A eleição tá e ganha. Nós só tem que comemorar. Né, esse quinhão? Então, se viu o mesito, vem... Aí, então que esse sertão vai ficar um estouro. Ah... Então, ó... Parabéns, hein, coronel. Parabéns. Só que não acabam mais com as nossas hortas. Nem com as nossas plantações. Parabéns pros nós. É... Parabéns. É... Parabéns. Isa! Isa! Luló? Luló, mas essa boneca não é do quarto da 10? O que você tá fazendo com ela na mão, menina? Fala baixo. Eu preciso te mostrar uma coisa. Oi. Luló do céu. E se a Dete descobre que você tá mexendo os perfumes dela? Ah, perfumes. Pois perfumes tava bom. Mas o que que é isso, então? E eu sei lá, Isa. Uai, por isso que eu trouxe aqui pra você ver, ué. Capaz que Dona Andete ia guardar assim... Vridinho de perfume dentro de boneca. Exibida do... Ducinho do jeito que aquela bicha é. Ela põe assim, tudo de riba da penteadeira, sabe? Que é pra mostrar pra nós, assim, o quanto que ela é fina. Mas isso aqui não tem gerbão, não? Ô, Isa. Eu tá aqui pensando. Será que não é melhor mostrar isso pro Vardinho, não? Ô, Luló. O que que você tá pensando que é isso aqui? Hã? Na dica de nada. Mas pra guardar isso assim? Ah, boa coisa não deve de ser, não. Ai, Luló. Eu só tô com medo que a Dede descobre que você mexeu nas coisas dela. Ah, é por isso não, ué. Amanhã quando eu for arrumar o quarto lá, eu coloco tudo direitinho lá de novo. Ah, enquanto isso, ó, nós descobre o que que tem aí. Ô, tá bom. Então me dá aqui essa boneca que eu vou guardar lá dentro pra ninguém ver, tá? Tá. Tchau. Mas não fique nesse desespero, Marita. Ninguém pode garantir que a Cíntia fugiu. A polícia considera minha neta uma foragida. Não, Marita, isso é um termo policial. Na prática é diferente. O senhor ouviu o que lhe disse? Ela é primária, não tem antecedentes e é possível reverter a situação. Eu sei disso. O meu medo é o que possa ter acontecido com ela. Ai, meu Deus. Deve ser a Cíntia, graças a Deus. Eu só sabia que ela não tinha fugido. Dona Marita, senhora, me desculpe. Entrassem desse jeito. Mas é que eu escutei no rádio que a Cíntia está foragida da polícia. A minha neta não fugiu. E sabe por quê? Porque ela é inocente. Eu tenho certeza disso. Eu também. Eu também tenho certeza disso. Tanto é que eu estou aqui porque... Porque quem atirou no Silvio Ramos... Fui eu. O que você está me dizendo, menina? É verdade. Eu fui até o apartamento dele e atirei. Eu me sentia muito culpada, entende? Eu não vou me perdoar nunca porque eu traí o César. Ele foi o único homem que eu amei. Eu fiz uma loucura. Mas eu não me arrependo. Agora eu vou me entregar. Mas você sabe de mais alguma coisa que... Que nós não sabemos? Dona Marita, eu nunca quis prejudicar a Cíntia em momento algum, jamais. Amanhã, a essa hora, vocês já vão estar livres desse pesadelo. O que é que deu em você para fazer uma loucura dessa? Digno? Descobriu alguma coisa? Eu escutei uma conversa do Silvio com a Olga. Ele confessou que, mesmo sem querer, foi ele o responsável pela queda do César. Eu tinha que fazer alguma coisa, entende? Eu tinha que vingar a memória do César e desmascarar o Silvio. Eu não podia deixar o César sendo o responsável por aquele golpe na empresa. Eu fui me defender, mas eu empurrei ele com força. E ele acabou batendo no vidro. Eu não queria. Eu fui legítima defesa, entende? Eu não queria que ele caísse. Eu juro, Olga. Eu juro, foi um acidente. Mas, Júlia, você cometeu essa violência? Por causa de uma conversa? Mas e se o Silvio só queria impressionar a Olga? Eu quis ter certeza do que eu ouvi. Por isso eu fui até o apartamento dele quando ele não estava. Eu fui procurar a fita do circuito interno que tinha desaparecido. A única pessoa interessada em sumir com aquela fita era o Silvio. Eu sabia que todas as provas das bandalheiras dele estavam naquela fita. Por isso eu fui até lá. Eu só não imaginei que ele fosse chegar exatamente naquele momento. Quando eu ouvi o barulho na porta, alguma coisa me disse que era ele ou eu. Eu tinha visto um revólver quando eu estava procurando ali nas coisas dele. Eu não tive dúvida. No desespero, eu atirei. Por medo, raiva, ódio, vingança, sei lá, ou talvez tudo junto. Eu só me dei conta daquilo que eu fiz. Quando eu vi aquele homem estendido no chão, todo ensanguentado. A prova de que foi o Silvio quem matou o César está aqui nessa fita. É melhor ficar com o senhor, doutor Dijão. Porque se a polícia receber essa fita das minhas mãos, não vai dar importância. Afinal de contas... A partir de hoje eu sou uma criminosa. Não vai dar importância para eu ficar com o senhor. Mas não fique assim, não. Afinal de contas... Você tem atenuantes... Você vai confessar espontaneamente... Você nunca obstruiu o trabalho da polícia. Quem sabe, com alguma sorte, você pode responder a esse processo em liberdade. O senhor acha que isso é possível, doutor Djalma? Oh, sim. Se o doutor Djalma está lhe dizendo... São as marcas da paixão. 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 Tô desesperada pra ir no banheiro. Ainda bem que você chegou logo nesse posto, né? Ai, mano. Vou desamarrar você, porque é pra moda que não dá bandeira, né? Peraí, menina. Aí, que sente. Faz de conta que você é mulher de perda de estrada. Tá? Vou ficar abraçadinho com você, assim, ou se anda comigo. É aqui, ó. Por gentileza. A chave tá na ignição. Será que dá pra encher o tanque com o caminhão? O que é que foi, sujeito? Parece que você nunca viu. É aqui, ó. É mulher da perda de estrada, rapaz. Vai, racha a forra. Vai fazer o serviço. Vai, vai. Racha a forra. Espera, eu preciso da minha bolsa. Vai pra quê? Coisa de mulher. Vai. O que é isso? O que é isso? Se demorar mais um bocadinho, eu vou entrar no banheiro. Vai ficar afim o negócio. Não precisa, eu já acabei. O que é isso? Licença, vó. Então, tem notícias da minha irmã? Nada. E o doutor Djalma, ele ficou de esperar a gente aqui? Ele foi acompanhar a Júlia, a delegacia. Essa menina veio aqui para confessar que foi ela quem atirou no Sílvio. O que é? A Júlia? Mas por que ela faria uma coisa dessas? É uma história muito comprida. Mas olha aqui, então quer dizer que se é assim a história, a Cíntia está livre da acusação, não é? É, é verdade. Agora é só encontrar a Cíntia. Mas será que ela foi? Aí, tá, Olga, tá precisando da tua ajuda lá em cima. Ui, gente, eu sabia que vocês estavam aí. Pode deixar. Alô? O quê? E onde é que você está? Pode deixar. Eu aviso, sim. Qualquer coisa eu te ligo. Gente, acharam o carro do Djalma que a Cíntia estava dirigindo? Abandonado na rua. Diogo? Diogo, o que fizeram com a nossa menina? Diogo, o que o que... Calma, Djalma, Rita, calma. Alguma coisa deve ter acontecido. Tio, eu vou ver se Olga está precisando de alguma coisa, sim. Entendeu? Eu vou com você, minha mãe. Deus, Deus deve estar fardo de mim. Eu rezo, supeço, suplico para que a minha família encontre a paz. Diogo. Diogo, você ama a minha neta, não é? Eu amo, dona Marrita. Eu amo muito. Então, meu filho... Meu filho... Proteja a nossa menina. Proteja a nossa menina. Vai dar tudo certo, dona Marrita. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Você tem razão, meu filho. Tem toda razão. Nós não podemos perder a fé. Que bom que você está aqui, viu? Você me passa segurança. Assim fica mais fácil suportar a falta de notícia. Você vai passar. Olha, eu gosto demais de sua filha, viu? Se acontecer alguma coisa com ela, eu não vou me perdoar nunca. Pô, mas pare de pensar assim. Pense assim, não. O doutor João me ligou e disse que acharam o tocar que a Cíntia estava guiando, viu? Então, se acharam, é sinal que ela não fugiu. Isso é uma pista. É uma pista de que a gente está cada vez mais pertinho de Cíntia. Meu Deus. Meu Deus, eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais esperar. A Cíntia tem que aparecer. Ela não pode estar passando por tudo isso. Poxa. A minha irmã era uma pessoa tão boa. Sempre disposta a ajudar as pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, nessa cidade louca, movimentada, a minha irmã foi a única pessoa que me ajudou, que me protegeu, que cuidou de mim. E a gente estava aprendendo a se gostar. Nos tornamos grandes amigas e nos tornamos irmãs de verdade. Olha só, louca. Olha só. Já pensou em nosso Jorge e imaginar que as nossas filhas em Cidadão vêm, não é? De aqui, xerê. Oh, não é uma cabichinha? Oh, não é uma cabichinha? Olha só. Olha só. Ele nem sabia que as meninas iam ter mais um cuidado pra ter, mais um tesourinho pra cuidar, não é? Sente saudade. De quando as nossas meninas eram assim? Pequenininha. Parecem uns filhotinhos, não é não? Tão indefesa. Precisam tanto da gente. E a gente olha pra carinha deles, a gente vê assim que brota no olharzinho deles assim um futuro bonito, uma vontade de viver, não é não? Queria que o tempo voltasse. Queria começar tudo de novo, mas... sem cometer tantos erros. Vida. Olha. Começar... de novo... é nem possível, não é não? Hein? Mas tentar... fazer as coisas certinhas desde o começo já é possível, não é não, minha filha? Roseli... eu vou te contar uma coisa, mas só pra você. Quando a nossa irmã chegar, vamos fazer uma festa pra ela? Vamos. Fazer uma festança pra Sinter, pra nossa irmã. Que ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai voltar. E é rápido e logo. Tá? O que que é isso? Obertor. Ah, pensando o quê? A causa que... aqui de madrugada, por essas bandas, faz muita friagem. A bem dizer, é melhor você usar o obertor. Aqui dentro, apesar de ser bolé, bolé de caminhão, a friagem é muito forte. Ah não, Orlando, a gente não vai dormir aqui, né? E vai dormir aonde? Eu não gosto dessa história de dirigir de noite, não. A bem dizer, a cachoeira, a cachoeira só é bonitinha durante o dia, né? O que é que foi? Por causa de que? Que você tá me olhando com essa cara aí? Por causa... Você tá com medo de passar a noite com o furacão, né? Não é isso, Orlando. Fica cegado, menina. Não vou fazer nada com você, não. Você pode ficar aqui, pode dormir tranquilo aqui dentro, por causa que eu vou lá pra fora. Vou ver se a polícia aparece. Eu... não gostei nada daquele sujeito do posto lá, ele ficou olhando pra nós com uma cara diferente. Eu achei interessante, não. Não gostei. Vou ficar aqui, olhando. Ó. Vou fechar o senhor aqui e de manhã, quando o fogo só aparecer, nós vamos seguir a nossa reta. Dorme bem, menina. Dorme bem, menina. E aí Seja! Acorda! Vamos cuidar que já tá na hora de partir, menina! Vamos! Vamos cuidar, menina! Vai! Tá! Bom dia! Não! Oi, Isa. Você fica de tocaia, tá? Que se ela apareceu, você não esquece, ó Dá o alarme Isso não vai dar certo, Lolo A Dete não para de zanzar por aí A parte mais difícil é eu que tô fazendo, Luísa Que é telefonar, minha filha Você só tem que ficar com o zóio bem aberto, ora Nós precisamos avisar a Guida Que nós achou aquele fridinho lá dentro da boneca da dona Dete E que tá com cara de veneno, viu? Olha, e se a Dete aparecer de repente? Ah, só tá nós duas aqui, eu me pelo de medo Nem o Vardinho tá aqui pra defender nós Ué, o Vardinho saiu? Oxe, tava xingando o Orlando que não aparecia pra trabalhar Que o serviço tá tudo atrasado Claro, né? Pois ele foi lá buscar o Sinato, mas o Neno Agora só tá nós E se a herdeira, que é herdeira, ela tentou envenenar Imagina nós, então Ai, é só um minutinho, Zé É o tempo de eu falar com a Guida Ai, e você não esquece de falar que a gente acha que é veneno, hein? E que ela devia de tapou na comida Não é na comida, não Isso, minha filha, eu acho que era num mel É, ó, e outro dia Eu me alembro que o Diogo pegou assim um piquinho de mel assim pra adoçar o leite, sabe? Hum, a mulher quase que teve um treco É, quase que teve um xilique Imagine só envenenar o dodói dela Ela se mata Vai, Lolo, anda logo, eu já tô ficando nervosa demais Vai pro teu canto, vai Ai Quem vai vender? Ai, é melhor deixar tocando um pouquinho, né? Não, não Continua de oi, tá? Alô? É esse número mesmo Da Fazenda Fantasia A Cíntia, não, a Cíntia não tá, não Não, ó, a Cíntia é da casa da Cíntia, sim Ela mora aqui, mas só que ela não tá, não É, ela tá sumida sim, moço Orlando? Olha, que salafraram, mas Olha, pera um pouquinho Dona Adete Olha, um moço lá do posto Diz que a Cíntia deixou um recado Que o Orlando aqui tá com ela Diz que a Cíntia não tá bom A Cíntia não tá bom Muitos homens vêm a história Mas se a água fica ao chão Vai o medo e fica a fila São as marcas da paixão São as marcas da paixão Tchau, tchau.